Olá a todos, nos vídeos que vocês vão assistir a partir de agora, vocês terão contato com o plugin H5P. O H5P é um plugin que está instalado dentro do Aprender 3 e permite ao professor colocar conteúdos interativos aos alunos. A forma como esses conteúdos serão apresentados para eles será dada pelo Interactive Video, Curse Presentation ou Brand Scenario. Caso você prefira colocar algumas atividades responsivas, vocês também terão acesso a todos esses recursos que estão nessa página. É importante ressaltar que apesar das atividades serem responsivas, é indicado que vocês não utilizem o H5P como métodos avaliativos. Isso porque a computação das notas dentro do plugin é dificultada e dependem de vários fatores, inclusive na aba do aluno. Ou seja, por mais que o plugin tenha as atividades, é interessante que elas sejam apenas de caráter revisional e não avaliativo. Assim, não teremos perdas de alunos com atividades feitas, mas com notas não computadas, como já foram reportadas por alguns docentes da universidade. Com essa introdução, vamos iniciar, a partir de agora, a construção desses ambientes. Vamos lá? E aí E aí